Olá pessoal, não estava pensando em fazer nada de interessante, porém afastei um pouco a preguiça de lado e resolvi falar um pouco sobre duas palavras aqui que podem cair numa prova e podem causar alguma confusão aí na hora de indicar, na hora que você for indicar a resposta correta. As palavras são discriminar ou discriminar, né? Essas duas palavras existem na língua portuguesa e estão corretas, porém seus significados são diferentes e devem ser usadas em situações diferentes. É aquele mesmo caso das palavras parônimas, né? O verbo discriminar se refere ao ato de estabelecer diferenças, de distinguir e diferenciar, refere-se também ao ato de separar, segregar e marginalizar, tendo por base essas mesmas diferenças. Pode significar ainda o ato de especificar, listando, relacionando, escrevendo, precisando. É muito utilizado para referir discriminações raciais, religiosas, sociais. Aliás, o verbo discriminar se refere ao ato de inocentar alguém ou alguma coisa, tirando sua culpa ou crime. Ou seja, se refere ao ato de descriminalizar, absorver, incentar, inocentar. Então, quando você age de uma forma preconceituosa é discriminação e não descriminação. Seguindo. Discriminar tem origem na palavra em latim, discriminare, devendo assim ser escrito com i na primeira sílaba. Também com i na primeira sílaba, deverão ser escritas as palavras cognatas de discriminar, bem como todas as formas conjugadas desse verbo. Palavras da família discriminação, discriminado, discriminador, discriminatório, discriminável, discriminante. Verbo discriminar, pretérito, perfeito do indicativo. Eu discriminei, tu discriminaste, ele discriminou, nós discriminamos, vós discriminastes, eles discriminaram. Exemplos. Ela se sentiu discriminada por não poder entrar naquele clube. Suas compras estão discriminadas na nota fiscal. Descriminar é uma palavra formada a partir da derivação prefixal. Ou seja, é acrescentado o prefixo des ao verbo criminal, alterando o seu sentido, descriminar. O prefixo des é de origem latina. Ele significa uma separação, uma ação em sentido contrário, ou seja, absorver o crime. Desta forma, o verbo discriminar deve ser escrito com e na primeira sílaba. Também com e na primeira sílaba, deverão ser escritas as palavras coquinatas de discriminar, como descriminalizar e descriminalização, bem como todas as formas conjugadas deste verbo. Verbo discriminar, pretérito, perfeito do indicativo. Eu discriminei, tu discriminaste, ele discriminou, nós discriminamos, vós discriminastes, eles discriminaram. Exemplos. O juiz discriminou o jovem acusado de roubo. Em muitos países se discute sobre discriminar o uso de algumas drogas. Então, está aí a diferença entre discriminar e discriminar. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham assimilado bem o conteúdo e que vocês não dê bobeira na hora da prova, ok? Até a próxima, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.